Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma sessão da Abreu Advogados Forward Sessions. Sou Armando Martins Ferreira e integro a equipa de concorrência, regulação e União Europeia da Abreu Advogados. Esta iniciativa insere-se no âmbito do Helpdesk Covid-19, uma equipa multidisciplinar da Abreu Advogados preparada para acompanhar os desafios estratégicos das empresas, designadamente das empresas de nossas clientes. No site AbreuAdvogados.com poderão encontrar a página Helpdesk Covid-19 para mais informação. A sessão de hoje é dedicada, como sabem, ao tema Europa em Tempos de Pandemia, Solidariedade e Integridade do Mercado Interno. Para a sessão de hoje convidámos Miguel Poiares Maduro, diretor da School of Transnational Governance, do Instituto Universitário Europeu de Florença, a quem agradecemos ter aceitado o nosso convite. O nosso convidado dispensa apresentações. Devo, no entanto, recordar que Miguel Poiares Maduro é doutorado em Direito e professor de Direito da União Europeia. Foi advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia, onde, de resto, ganhou grande notoriedade pela qualidade dos textos que propôs. Foi também Ministro Adjunto e para o Desenvolvimento Regional do XIX Governo Constitucional de Portugal, tendo sempre desempenhado as suas diversas funções e responsabilidades com altíssima qualidade, o que é, aliás, conhecido por todos. O professor Miguel Poiares Maduro foi distinguido com o Prémio Gulbenkian de Ciência e agraciado pelo Presidente da República Portuguesa, com o grau de comendador da Ordem Militar de Santiago da Espada. A sessão de hoje está pensada para durar 45 minutos a uma hora. Começará com uma apresentação do professor Miguel Poiares Maduro, seguida de uma conversa com o João Vacas, consultor da Abreu Advogados para os Assuntos Europeus e a quem aproveito também para saudar. Assim, e sem mais delongas, peço ao professor Miguel Poiares Maduro para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. ... a matéria de saúde, que é uma competência exclusiva dos Estados-membros. Mas a União Europeia pode promover a cooperação entre os Estados-membros e pode ativar instrumentos de auxílio que estão previstos em situação de emergência, de catástrofes naturais, do ponto de vista da União, relativamente aos seus Estados. Portanto, a União pode, por um lado, promover trocas de informação entre os Estados-membros e fê-lo, por exemplo, desde bem cedo, sobre a forma, por exemplo, como o contágio estava a ocorrer nos diferentes Estados-membros da União Europeia, e houve uniões no próprio Conselho de Ministros de Saúde, por exemplo, já bem cedo, já a questão estava na China, mas não estava ainda na Europa, com troca de informações, portanto troca de conhecimento, troca daquilo que cada um dos Estados vai aprendendo nesta matéria, informação sobre a eficácia das respectivas respostas de saúde e, portanto, mecanismos, se quiserem, de aprendizagem entre paros, que se vão desenvolvendo também nesse contexto, e de coordenação de uma resposta que é necessária no contexto de uma pandemia, portanto, de um contágio que atravessa fronteiras entre os Estados. Apoio também na aquisição de material, promovendo a aquisição centralizada e, portanto, facilitando o acesso a equipamento de saúde, desde ventiladores a máscaras, por exemplo, por parte dos Estados, várias das aquisições que Portugal fez e outros Estados fizeram, fizeram no âmbito de compras conjuntas da União Europeia, apoios à investigação, os principais apoios à investigação, por exemplo, e à procura de uma vacina na Europa, são provenientes e são financiados pela União Europeia, e coordenação, por sua vez, das consequências que a gestão desta emergência de saúde tem, por exemplo, em questões muito importantes e fundamentais no mercado interno, como a livre circulação de pessoas. Portanto, o fecho de fronteiras, o encerramento de fronteiras, embora as regras da liberdade de circulação, o acordo Schengen, permitam aos Estados, até de forma unilateral, mas sujeito depois a uma fiscalização da Comissão Europeia, a encerrar fronteiras em circunstâncias de emergência como estas, houve uma preocupação e há sempre uma preocupação de coordenação, até porque se os Estados o fizerem de forma unilateral, estão sujeitos a que a Comissão depois não autorize e possam incorrer em sanções. Portanto, este foi o primeiro papel na própria gestão da emergência de saúde que a União Europeia teve, que é um papel positivo em várias destas dimensões, mas que também desde logo identificou três problemas e três fragilidades na capacidade de resposta da União Europeia e do papel que a União Europeia pode ter mesmo a este nível. Em primeiro lugar, poucos sabem, mas a Europa tem um centro europeu para a prevenção e controle de doenças infecciosas. E uma das funções deste centro seria precisamente aquela de prevenir, alertar, conseguir mobilizar os Estados-membros para estarem preparados no contexto de uma pandemia como aquela que acabou por se verificar. E aquilo que acho que todos reconhecemos hoje é que nós na Europa, em cada um dos Estados-membros, mas na Europa no seu conjunto, não estávamos preparados. Já o vírus estava em evolução plena na China e na Europa era claro que a percepção é que era um problema que nos era em larga medida estranho, um risco demasiado longínquo para justificar medidas de prevenção. Os Estados-membros, incluindo Portugal, só começaram a fazer aquisições de material de reserva que poderia ser necessário em março e por isso é que nós ainda hoje temos vários problemas. Por exemplo, ao nível de equipamento de máscaras, só recentemente é que houve uma decisão no sentido de promover que as pessoas usem máscaras, mas isso talvez mais consequência de informação que já existia quanto à eficácia desses instrumentos foi produto das circunstâncias de nós simplesmente não termos máscaras para podermos promover uma política pública desse género. Mas esse problema que é visível cá em Portugal aconteceu em todos os Estados-membros e praticamente não só fora da União Europeia. E portanto há aí um problema no qual a União podia ter um papel importante ao nível, por exemplo, desse centro europeu, na promoção de que os Estados-membros estivessem preparados, mas não conseguiu ser eficaz. Em boa medida isto citaria uma questão mais ampla sobre o funcionamento da política e a medida em que a União Europeia pode ajudar a corrigir problemas de funcionamento da política nacional e que são comuns a todos os Estados. Portanto, não tem a ver com governos concretos nem com a cor partidária dos governos em causa. Aquilo que esta crise nos revela é que os sistemas políticos têm grande dificuldade em conseguir mobilizar as suas opiniões públicas para apoiarem decisões que implicam custos agora relativamente a riscos que ainda não são certos, que são inseguros. E por isso é que em janeiro, em fevereiro, quando o vírus já estava muito próximo, ainda assim os governos nacionais não estavam a tomar as medidas que já se impunham de prevenção desse risco, porque as próprias opiniões públicas provavelmente não o teriam aceito, não teriam admitido isso. Mas isto é um problema de funcionamento da política, tal como é outro problema que diz respeito àquilo que na ciência de comportamento se chama Optimism Bias, e que está estudado, ou se quiserem em português a tradução talvez fosse enviesamento otimista, que é o sistema político, composto por políticos que são pessoas, sofre do mesmo problema que sofrem em geral que nós todos os cidadãos sofremos. E que se chama enviesamento otimista, que é a ideia, por exemplo, que nós subestimamos sempre o risco de ter um acidente automóvel, porque achamos que isso é sempre algo que acontece aos outros, porque a nossa capacidade de condução de alguma forma nos levaria a ter mais probabilidades de evitar esse risco do que outros. O mesmo acontece no sistema político. Ora, a União Europeia, uma das suas funções seria aquela de reforçar o papel e a incorporação no funcionamento do sistema político da ciência, do conhecimento da ciência, e portanto levar-nos a antecipar esses riscos e a tomar decisões políticas hoje relativamente a riscos turos. Mas isso é extraordinariamente difícil e essa crise comprova isso. Nós há muitos anos que temos o aviso quanto ao risco de uma pandemia deste tipo. Nós em dezembro já sabíamos que esse risco era realmente muito, muito previsível e mesmo assim só começámos a tomar medidas quando ela realmente entrou que a fronteira de cada um dos Estados-membros. Esta questão está relacionada também com a dificuldade de coordenação por parte da União Europeia. Ainda se viu esta semana quando os Estados-membros e todos reivindicam à União Europeia que tenham um papel importante ao nível da coordenação agora das políticas de saída dos lockouts, de saída do confinamento, daquilo que nós chamamos de das quarentenas, e os Estados-membros, os governos nacionais acabaram depois por dizer que aquilo que a Comissão, o papel que a Comissão Europeia estava a ter devia ser apenas de mera recomendação e de não verdadeira articulação das medidas nacionais nesta matéria. Sendo que essa articulação era muito importante, dada a relação entre os diferentes sistemas económicos, entre as diferentes economias. Não nos interessa a nós estar a produzir alguma coisa se nos outros Estados-membros não vai existir consumo desses bens na medida em que eles vão continuar, por exemplo, em que eles continuassem com medidas de lockdown. Portanto, essa coordenação e articulação era muito importante e na verdade aquilo que vimos é que, como eu costumo dizer, muitas vezes os governos nacionais na União Europeia estão mais à vontade para coordenar entre eles a culpabilização de algo que corre mal na União Europeia do que aceitar que a União Europeia coordene a gestão desse problema. E a última fragilidade que se demonstrou relativamente à União Europeia nesta matéria tem a ver com a questão de a resposta à própria emergência de saúde para ser eficaz, até na capacidade que cada um dos Estados tem, de aquilo que pode aprender com o que outros Estados estão a fazer, ou seja, com a eficácia das respostas públicas que estão a ter lugar noutros Estados, nós para fazermos essa comparação das políticas públicas temos de ter dados fiáveis, dados comparáveis. Ora, a forma como estão a ser os critérios para testes, e portanto para identificar o número de infectados, os critérios para a letalidade, a mortalidade se quiserem decorrente do vírus entre os diferentes Estados-membros, são muito variáveis. E portanto nós neste momento, e vemos isso mesmo no nosso cotidiano, na imprensa, nas televisões, nós estamos a comparar coisas dificilmente comparáveis, porque as taxas de letalidade do vírus nos diferentes Estados-membros resultam de diferentes critérios que os Estados-membros estão a aplicar, e o mesmo relativamente ao número de infectados. A segunda dimensão da resposta europeia já tem a ver com a crise económica que se vai seguir a esta crise de saúde, ou seja, é hoje claro que nós vamos ter uma recessão muito profunda, não sabemos, dependendo do tempo que durar a crise, se essa recessão vai ser a chamada recessão em V, ou seja, se rapidamente reabrindo a economia, se nós encontrarmos uma solução médica para o problema rapidamente, podemos reabrir plenamente a economia, se nesse contexto vamos rapidamente também ter uma retoma económica, ou se a recessão se vai prolongar, mas sabemos que vamos ter uma recessão profunda. Não sabemos quanto vai durar, mas sabemos que vai ser profunda, portanto vamos ter uma crise económica e temos de responder, e ter já os instrumentos para responder a essa crise, independentemente dela vir a ser mais longa ou mais curta. A primeira preocupação da União Europeia foi aquela de garantir que um conjunto de regras europeias que controlam a capacidade de intervenção na economia e nos mercados dos Estados não constituíssem obstáculo à eficácia da intervenção dos Estados que é necessário para responder a essa questão económica. E aí desde logo basicamente aquilo que aconteceu foi a suspensão das regras do Pacto de Estabilidade, portanto os critérios de disciplina orçamental, de dívida pública, por um lado, e por outro o relaxamento se quiserem, a maior flexibilização com a adoção de recomendações de uma comunicação da Comissão Europeia nessa matéria, das regras da concorrência que desde logo, por exemplo, em particular aquelas que proíbem auxílios dos Estados às empresas. E a Comissão criou aí um regime através dos quais os Estados podem comunicar, não, não deixam estar obrigados a comunicar auxílios individuais, como seria a sua obrigação, mas comunicam apenas um regime global e a Comissão também informou de um conjunto de regras a que estarão sujeitos a esses regimes globais, facilitam muito esses auxílios. Por exemplo, terminando na prática que auxílios até 800 mil euros, sejam através de linhas de crédito, garantias ou mesmo a fundo perdido pelos seus Estados-membros, não estarão sujeitos às regras dos auxílios dos Estados, estarão automaticamente admitidos por parte da Comissão Europeia. Para além disso, que é no fundo garantir que as regras europeias sobre o funcionamento do mercado interno e da disciplina orçamental não colocam em traves à capacidade dos Estados responderem a este problema, é fundamental também garantir que, dada a diferente situação económica, financeira e orçamental dos Estados-membros, e dada a natureza por um lado simétrica desta crise. Ou seja, ela não é produto de comportamento diferenciado dos Estados-membros, mas é produto de um vírus que, em si mesmo, do ponto de vista médico, potencialmente afeta de forma igual todos os Estados. Mas que, do ponto de vista económico e social, terá um impacto assimétrico, dependendo da capacidade de resposta de cada um desses Estados, dependendo da fragilidade diferente de diferentes setores económicos nesses Estados, dependendo da fragilidade de diferentes grupos sociais nesses Estados. E, portanto, sendo simétrico na sua origem, ele é assimétrico no impacto que tem. E a primeira resposta europeia para auxiliar os Estados nesta matéria é a resposta, e é aquela que tem sido mais eficaz até agora, é a resposta que, após o início hesitante, o próprio Banco Central Europeu deu, no sentido de garantir que iria intervir no mercado no valor até 750 mil milhões de euros e poderia até reavaliar esse valor, no sentido de auxiliar, de comprar a dívida do Estado soberana do Estado no mercado secundário, e, portanto, garantir dessa forma, de forma implícita, essa dívida e permitir que os Estados continuem a financiar nos mercados a uma taxa de juros muito baixa, incluindo Portugal, e, portanto, o spread, a diferença entre Estados-membros é muito pequena neste momento, em função do facto de o Banco Central Europeu, no fundo, dar uma garantia implícita a todos os Estados-membros. E daí, já agora é importante dizer isso, quando se diz que não há mutualização da dívida na Europa, já há alguma forma de mutualização da dívida na Europa, desde logo, uma dessas formas, não é a única, mas é uma das principais, através desta intervenção do Banco Central Europeu, que permite, por exemplo, Portugal, tal como todos os outros Estados-membros, que continuem na prática a ter, praticamente, taxas de juros negativas. No entanto, esta eficácia da intervenção do BCE tem sempre um problema, que é a intervenção do Banco Central está sempre dependente dos mercados, da credibilidade política perante os mercados que essa intervenção, até quando é que os mercados acreditam que essa intervenção irá ocorrer. E há riscos, portanto, inerentes a uma política de auxílio ao financiamento dos Estados que dependa apenas do Banco Central Europeu. Desde logo, um dos riscos que se tem falado pouco e que existe nesta matéria tem a ver com um acordo que está pendente no Tribunal Constitucional Alemão, e depois se quiserem no debate podemos falar disso, em que o Tribunal Constitucional Alemão, depois até na sequência de um reenvio que fez ao Tribunal de Justiça, que questionava, no fundo, é esta abordagem, é a política que o Banco Central Europeu tem seguido. O Tribunal de Justiça foi claro, tal como foi em outros processos anteriores, que entende que o que o BCE está a fazer é conforme aos tratados, mas há quem entenda que há um risco do Tribunal Constitucional Alemão descendir no sentido contrário. Naturalmente o Tribunal Constitucional Alemão não tem jurisdição sobre o BCE, portanto não pode impor ao BCE, mas pode perturbar a intervenção e a participação alemã no contexto do sistema europeu dos bancos centrais e portanto do BCE. Pode, quando muito, colocar em causa a tal credibilidade. A realidade é que esse acórdão estava previsto para o final de março, teoricamente a decisão já foi tomada e era apenas a comunicação, e poucos dias antes o Tribunal Constitucional da comunicação desse acórdão o Tribunal Constitucional Alemão adiou a comunicação para julho, o que suscita aliás a preocupação e a suspeita de que esse acórdão poderia, que o próprio Tribunal Constitucional Alemão terá entendido que o acórdão poderia vir a colocar algum ruído e a colocar em causa a eficácia do BCE. Há uma discussão neste momento até entre juristas, se o próprio Tribunal Constitucional Alemão poderia, no fundo, na medida em que ainda não comunicou o seu acórdão e ele não é conhecido, estar até a repensar o que fazer a esse respeito, suscita questões muito interessantes até do ponto de vista do funcionamento de um Tribunal Supremo, mas se quiserem depois discutirmos isso, eu queria aqui apenas notar isto para dizer que o problema de depender apenas do BCE, desde logo, há limites à eficácia da intervenção do BCE. E é por isso que se tem falado da necessidade muito de uma intervenção conjugada a nível europeu ao nível da garantia de um financiamento a baixo custo dos Estados e que não há uma fragmentação dos custos de financiamento dos Estados-membros, que foi o que aconteceu na crise de 2008 e 2011 e que depois levou alguns Estados-membros a terem de pedir a assistência financeira com todos os custos económicos e sociais que nós vimos em Portugal. Havia Estados, como sabem, antes do último Eurogrupo que defendiam aquilo dos chamados Corona Bonds, ou seja, uma emissão conjunta, que é uma outra versão dos Eurobonds, que seria emissão conjunta de dívida pelos Estados-membros, uma dívida emitida por todos os Estados-membros e garantida mutuamente por eles, e havia outros Estados, sobretudo os Estados da Europa, que queriam que se usasse um mecanismo que já existe e que foi aquele que numa segunda fase do combate à crise anterior funcionou, que é o mecanismo europeu de estabilidade. É importante perceber qual é a diferença entre os dois, porque este mecanismo europeu, e que já existe aliás, também é uma forma implícita de garantia de mutualização da dívida. Apenas essa mutualização está limitada às garantias que cada um do Estado se comprometeu perante um mecanismo europeu de estabilidade e com base no qual, com base nessas garantias, esse mecanismo europeu emite dívida e, por sua vez, com essa dívida, pois dá empréstimos aos Estados. Mas quais são as diferenças? Primeiro, estigma. O mecanismo europeu de estabilidade está associado à incapacidade de um Estado se financiar no mercado. E, portanto, esse estigma em si mesmo é um risco de que o Estado vai perder o acesso natural ao mercado. Segundo, o mecanismo europeu de estabilidade está normalmente sujeito à condicionalidade, ou seja, em troca do apoio financeiro que recebe, um Estado-membro tem de assinar um programa de assistência, foi o que aconteceu com Portugal ao longo da crise anterior e, normalmente, esse programa de assistência implica medidas que podem ser dolorosas e têm custos sociais importantes. Terceira diferença, limita esse mecanismo, o mecanismo europeu de estabilidade apenas pode dar apoio financeiro até 2% do PIB de um Estado-membro, o que no contexto de uma crise, com o impacto que vai ter este ano, esse limite é claramente inferior. Para ter uma percepção, o conjunto de auxílios que a Alemanha já está a pensar fazer, já anunciou fazer, corresponde a 20% do PIB, enquanto em Portugal neste momento se prevê, mesmo em Portugal se prevê que possa andar até 4% do PIB. Aquilo que resultou da reunião do Eurogrupo foi que prevaleceu a utilização do mecanismo europeu de estabilidade, portanto não vão existir coronabonds, pelo menos para já, mas com uma condicionalidade reduzida. Ou melhor, na realidade a condicionalidade mantém-se, a condicionalidade é dispensada, mas apenas no que diz respeito a um auxílio que for dirigido a despesa apenas e só, embora possa ser de natureza direta ou indireta, no domínio da saúde. Para além deste instrumento ficou previsto também um reforço das linhas de crédito do BEI e um reforço do… e a criação de um novo instrumento que se chama-se o SIR, que é um programa de apoio a medidas de proteção ao emprego. No fundo ajudar os Estados a financiar militarismos como o nosso lay-off e que pode vir a ser um precursor de um resseguro do desemprego a nível europeu, embora também aí não tenha existido acordo no sentido que fosse já dado esse passo para seguir e existir este mecanismo de seguro europeu. Estes aspectos são inseguros, ou seja, são insuficientes. Porquê que são insuficientes? Primeiro, os montanhos são reduzidos, como vos disse, 2% não é claramente suficiente e mesmo com os outros instrumentos chega a 4% e não é suficiente. Segundo, em boa parte aquilo que se trata aqui é dívida e é dívida para auxiliar os Estados no curto prazo que no contexto da atual política do BCE, que pelo menos no curto prazo se vai manter, provavelmente não vai auxiliar muito. Ou seja, estou convencido que tem de ter em conta que aquilo que foi anunciado como um grande pacote não é um pacote de dinheiro que vai ser colocado na economia. É no fundo uma grande linha de crédito, são linhas de crédito a que os Estados podem ir recorrer. Eu estou convencido e quase que apostava que vão ser utilizados montantes muito mais baixos do que esses, pelo menos enquanto os Estados tiverem o auxílio do BCE e esse auxílio funcionar nos mercados. Segundo aspecto, e é um problema que existe quer com isto que foi acordado, quer com a política do BCE, tudo isto implica sempre, indevidamente, para os Estados-membros. Portanto, vai implicar um crescimento substancial da dívida dos Estados. Ora, para alguns Estados isso não é um problema porque eles têm níveis de dívida baixos, para outros, como o nosso ou a Itália, é um problema seríssimo, que significa que a nossa dívida vai de novo atingir valores de instatabilidade. E claro, nós podemos dizer, dentro de um ano, dois anos, nós vamos continuar a ter este apoio do BCE, vamos continuar a ter este apoio. Mas e depois? Dentro de dois, três anos, esse montante de dívida vai lá estar e vai ter de ser pago. Eu citava o Ministro da Economia que disse ontem, em contraponto, por acaso ao que tinha dito o Primeiro-Ministro, portanto é a oposição ao que tinha dito o Primeiro-Ministro, que nós não podemos dar muitos apoios porque qualquer dívida que tenhamos hoje são impostos futuros. E por isso é que estar a dizer que isto não vai implicar austeridade, pode não implicar austeridade imposta pelo atual Governo, mas governos que venham a gerir dívidas de 150% do nosso PIB vão ter, provavelmente, de adotar medidas de austeridade. Portanto, este é o grande problema, é que tudo isto implica dívida. Portanto, ou haverá um problema, ou haverá depois uma solução mais tarde a nível da dívida, por exemplo, com a sua compra pelo BCE e o BCE, por exemplo, transformar a dívida em perpétua, o que vai gerar outra grande discussão a nível europeu, mas pode ser uma solução. Mas é uma solução difícil e até do ponto de vista jurídico também controversa. Ou então temos de ter outro tipo de solução. E eu vou terminar falando desse tipo de solução, mas dizendo que essa solução que eu vou defender também é importante por uma terceira razão que explica a insuficiência da abordagem atual, que é esta estratégia que basicamente depende em dar financiamento aos Estados, sendo que os Estados têm condições de dívida pública muito diferentes, que vão constrangir de forma muito diferente a forma como eles podem intervir na economia, ou seja, a capacidade que eles têm, orçamental e financeira, para dar apoio à economia, vai ter uma grande destrução no mercado interno. Porquê? Porque se tivermos um Estado como a Alemanha, que vai intervir 20% e vai dar boa parte dos apoios às empresas, a fundo perdido, e Portugal sem capacidade de fazer isso, ainda ontem o Ministro foi a propósito e disse que ele fez aquela citação, que disse aquela frase que vos citei, que não poderia Portugal dar apoio a fundo perdido e se tivermos por um lado Estados a dar apoio a fundo perdido de 800 mil euros a empresas e outros a darem apenas linhas de crédito, porque é a única coisa que a sua capacidade orçamental e financeira lhes permite, isto é, objetivamente, uma grande destrução no mercado interno. E por isso é que eu entendo também que é um erro da parte de alguns Estados dizer que aquilo que está aqui em causa é uma questão de solidariedade entre Estados-membros, não é apenas uma questão de solidariedade. É, em primeiro lugar, um problema de garantia de integridade no funcionamento do mercado interno e nas regras que regem esse mercado interno. De não permitir que a flexibilidade nas regras dos auxílios de Estado, que é necessária para responder a esta crise, favoreça mais alguns Estados do que outros e que, portanto, leve a uma distorção na concorrência nesse mercado interno. Qual é a alternativa para conseguir responder a isso? E sendo muito breve, que já estou a exceder o meu tempo, do meu ponto de vista passa por termos um programa de recuperação económica e aí o Eurogrupo abriu a porta a isso sem tomar a decisão, portanto abriu a porta a uma discussão sobre isso no Conselho, mas disse que era o Conselho que iria decidir que forma é que esse programa de recuperação económica a mais médio e longo prazo podia ter e, do meu ponto de vista, esse programa de recuperação económica tem de ter dois aspectos fundamentais. O primeiro é, não é emissão de dívida para os Estados, deve ser emissão de dívida da própria União Europeia e, portanto, não vai acrescer ou indevidamente cada um dos Estados-membros. Isto é possível, juridicamente possível, já aconteceu com o FSE, é aquilo que está previsto até para o SURA, que é o programa que vos disse de apoio ao trabalho, sendo que uma das bases jurídicas, talvez a base jurídica mais fácil para utilizar, até porque não exige unanimidade, seria o artigo 122, número 2 do tratado, que prevê que sempre que um Estado-membro se encontra em dificuldades ou sob grave ameaça de dificuldades devidas a calamidades naturais ou ocorrências excepcionais, que não possa controlar, o Conselho, sob proposta da Comissão, pode, sob certas condições, estou a citar esse artigo, conceder ajuda financeira da União ao Estado-membro. E, portanto, esta norma permite isso. Há outras possibilidades também dentro do tratado para o fazer. Qual é o problema desta emissão de dívida europeia? É que ela depende, a capacidade do quanto a União pode emitir em dívida depende daquilo que ela tem para garantir essa dívida. E, normalmente, é o orçamento europeu. Ora, o orçamento europeu é ainda muito pequeno, como sabem, 1% do PIB da União Europeia, da globalidade dos Estados da União Europeia. E, por isso, é que mesmo neste programa do SHARE, em que está em causa 100 mil milhões de euros, apenas 100 mil milhões de euros, neste contexto é relativamente pouco, a Comissão para o emitir tem de pedir, e vai depender, de garantias voluntárias, voluntárias, os Estados-membros não aceitaram uma obrigação de oferecer essas garantias, de até 20% ou 25%, agora não me recordo exatamente, da dívida que vai ser emitida. Ora, isto limita muito a capacidade de resposta que um programa desse género possa vir a ter. Qual é a solução para isso? Pois, do meu ponto de vista, a solução para isso passa por aumentar os recursos próprios da União Europeia. Eu tenho uns gráficos aí, e com isso vou concluir com a análise desses gráficos, para demonstrar porque é que é possível nós aumentarmos o orçamento da União Europeia e aumentarmos os recursos da União Europeia, de forma a que a União Europeia tenha a capacidade de emissão dessa dívida, que, por sua vez, financie esse programa, e que seja um programa não de endividamento que vá oferecer financiamento e logo dívida aos Estados, mas sim um programa de auxílios diretos na economia, depois a fundo perdido, no fundo equivalente aos fundos europeus. Eu podia que colocassem esses gráficos... Eu penso que os têm, uma vez que eu com motivo de mudar do sistema de transmitir... Ok, se puder pôr... Se puder pôr navio... Se passar ao gráfico seguinte, ao primeiro gráfico... Ok, muito bem. Isto demonstra o seguinte, nós temos duas grandes dificuldades políticas no contexto da União Europeia, de aumentar a capacidade orçamental da União Europeia, portanto, aumentar os recursos da União Europeia, que, por sua vez, também ajudariam ao financiamento desse programa. É porque, normalmente, o orçamento europeu é financiado, sobretudo, através de transferências dos orçamentos nacionais. E isso leva cada um dos Estados-membros a achar que... A fazer aquilo que se chama um jogo de soma zero, a achar que eles ganham ou perdem com o maior orçamento europeu, dependendo se eles contribuem mais para o orçamento da União Europeia, através de transferências dos orçamentos nacionais, do que aquilo que recebem do orçamento da União Europeia. E, por isso, é que há uma divisão muito grande entre Estados-membros a favor ou contra o reforço do orçamento da União Europeia. Vocês veem que, se nós perguntarmos, em geral, às pessoas, se nós tivéssemos às pessoas nos diferentes Estados-membros, isto é um estudo de opinião que foi feito por mim e pela minha escola, em conjunto com o YouGov, que é uma grande empresa de sondagens europeias, se nós perguntarmos às pessoas se elas são a favor ou contra mais dinheiro para a União Europeia e menos para os seus Estados, ou mais para os seus Estados e menos para a União Europeia, vocês têm uma maioria na globalidade da União Europeia no sentido de mais dinheiro para os Estados e menos para a União Europeia, e se dividirmos entre Estados-membros, eu pedia que passasse o seguinte, aquilo que vêem é que uma diferença enorme entre os países do Sul e os países do Norte. Os países do Sul favoráveis a mais dinheiro para a União Europeia, mais recursos para a União Europeia, mesmo que menos para os seus Estados-membros, nos países do Norte, pelo contrário, eles são favoráveis a menos dinheiro para a União Europeia, com mais recursos para os seus Estados, porque eles entendem que são, bem ou mal, contribuintes líquidos desse orçamento, não beneficiários líquidos, enquanto no Sul é a percepção contrária. Podia que passasse, este gráfico que reflete precisamente essa diferença de opinião, marcante entre os dois lados, e podia que passasse ao slide seguinte. Ok, já agora passo imediatamente ao seguinte, não temos tempo de ver esse slide. se em vez de nós perguntarmos aos cidadãos europeus se eles são a favor de mais dinheiro para a União Europeia e menos para os seus Estados-membros, ou mais para os seus Estados-membros e menos para a União Europeia, curiosamente, lhes perguntarmos se eles são favoráveis a um imposto europeu sobre, por exemplo, o primeiro caso que tem aqui, o anterior é sobre as grandes empresas da internet, se quiserem um imposto sobre a economia digital, aquilo que vêem é uma resposta totalmente diferente, ou seja, aquela divisão enorme entre o Norte e o Sul da Europa desaparece e têm um apoio muito forte em todos os Estados-membros a favor de um imposto sobre isto. Peço o slide seguinte, que diz respeito também à criação de um imposto europeu, nesse caso sobre as emissões de CO2. Também aqui convém um enorme apoio entre todos os Estados-membros a favor disso mesmo. E já agora peço o slide seguinte, sobre transações financeiras, menor apoio, mas mesmo assim maioritário entre todos os Estados-membros. E o último, que é a mesma criação do imposto sobre as empresas a nível europeu, é favorecida pelos cidadãos em todos os Estados-membros. E peço-vos que passem o último slide agora, o próximo. E portanto, isto diz-nos que há uma diferença enorme entre… podem eliminar os gráficos e voltar à imagem, que há uma diferença enorme entre perguntar aos cidadãos europeus se eles são a favor de mais recursos para a União Europeia, consoante eles entendam, no fundo, que esses recursos vêm de maior transferência dos seus orçamentos nacionais, se for essa a questão de visão Norte-Sul da Europa, ou consoante eles entendam que esse maior orçamento da União Europeia vem da adoção de novos recursos europeus, de, se quiserem, impostos mesmo a nível europeu, que eles entendem como, no fundo, corrigindo problemas de injustiça fiscal que os seus Estados individualmente já não são capazes de garantir. Porquê? Porque a economia digital ou as emissões de CO2, devido às externalidades e à mobilidade no mercado interno, não podem ser eficazmente tributadas pelos Estados. E portanto, a viabilidade política de uma solução deste género, ou seja, de associar esse programa de recuperação económica, para não implicar em devidamente dos Estados-membros, deve ser dependente de dívida da própria União Europeia e que, por sua vez, seja garantida por um reforço dos recursos próprios, isso é possível na medida em que nós mudarmos ao mesmo tempo a forma como o orçamento europeu se financia. Ou seja, no fundo, esta é, se quiserem, a conclusão paradoxal a que eu chego. Para nós fazermos e chegarmos a um acordo global na União Europeia, nós paradoxalmente vamos ter de alargar o conjunto de matérias que estão em discussão sobre a mesa. Às vezes, para conseguir um acordo, é necessário aumentar as questões em que estamos em desacordo, porque isso permite aumentar as variáveis de trade-offs que resultem num consenso entre os diferentes Estados. Peço desculpa, excedi um bocadinho o tempo inicialmente previsto, mas achei que era importante e na medida em que eu não controlava aqui algumas das coisas que queria transmitir, demorou um pouco mais. Obrigado. 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 Muito bom dia a todos Eu queria antes de mais nada agradecer ao professor Miguel Paes de Maduro pela apresentação que nos fez e começo esta conversa por citá-lo Há uma frase de um artigo recente que publicou em que diz o fundamental para sobreviver ao isolamento vai ser vivê-lo com os outros E essa frase ressoou bastante e imprimiu alguma orientação nas perguntas que vão fazer e que recebemos Precisamente em primeiro lugar quero agradecer-lhe por ter escolhido viver parte do seu isolamento connosco e também a todos que se juntaram para que tenham também escolhido viver esse isolamento desta forma aprendendo todos em conjunto Este tema tem tido desenvolvimentos acelerados tem conhecido propostas quase diárias orientações quase diárias interpretações quase diárias e portanto tem concitado um sem número de perguntas e de inquietações que o professor Miguel Paes de Maduro conseguiu julgo eu de uma forma muito hábil desmontar e ao mesmo tempo explicar nas suas diferentes parcelas Isto não é apenas uma crise de saúde é uma crise económica e uma crise financeira e portanto todas elas terão de ser respondidas da melhor forma por todos nós A primeira pergunta que lhe faria é uma pergunta sobretudo vindo-lhe mais genérica face aos dados que dispõem considera justo dizer-se que apesar de tudo tem havido mais flexibilidade que solidariedade em que medida é que esta flexibilidade que é benévola a curto prazo pode voltar-se contra a estabilidade do mercado e pode condicionar a forma como ele operará Já o disse mas gostava de pedir se podia exemplificar melhor de que modo é que a solução que propõe calibraria estas duas dimensões da flexibilidade e da solidariedade e ao mesmo tempo da integridade do mercado que é o título que surja a nossa intervenção a esta nossa conversa e ao mesmo tempo pedir-lhe também um comentário a um facto que é recente que tem a ver com a circunstância do Parlamento Europeu que está reunido hoje em plenário se preparar para adotar mais a solução que apela aos Estados e à União Europeia que adote recovery bonds portanto garantidos pelo orçamento da União Europeia pedir-lhe que comentasse essa possibilidade e ao mesmo tempo também que comentasse as declarações de hoje da Presidente von der Leyen que diz que o principal instrumento de combate futuro a esta crise é o próprio orçamento da União Europeia enquanto tal Muito obrigado Ok Obrigado Em primeiro lugar começo pela frase que não diz bem respeito necessariamente respeito à questão europeia da questão de que temos de viver este isolamento em conjunto no fundo o que eu queria dizer com isso é que há um equívoco quando se fala de isolamento social neste contexto porque na realidade nós não estamos socialmente isolados ainda agora estamos aqui não sei quantos mas imagino que várias pessoas em contato com as outras estamos fisicamente isolados mas de isolamento social paradoxalmente isto não tem tido muito até há formas de cooperação e de relação e de solidariedade entre as pessoas que têm sido fortemente promovidas por esta crise portanto paradoxalmente fala-se muito de isolamento social mas num certo sentido o tecido social o nosso sentido comunitário a nossa solidariedade tem muitos aspectos vindo a ser reforçadas por esta crise aliás como é comum normalmente quando acontece com choques que são exógenos quando um choque não é proveniente da própria comunidade e portanto desde logo de uma divisão interna à comunidade mas é externo à comunidade há uma tendência natural para nós nos unirmos gerarmos formas de solidariedade entre nós e portanto paradoxalmente estamos fisicamente mais distantes como nunca estivemos mas socialmente mais próximos sobre a questão da flexibilidade com solidariedade esse é um dos paradoxos que não se tem notado eu disse isso quando esta frase vai soar provocadora mas a suspensão do pacto de estabilidade favorece mais os estados mais ricos neste contexto que os estados mais pobres ela parece ter sido feita como forma parece e foi apresentada como forma de solidariedade para com os estados mais pobres porque bem agora não podemos sujeitar Portugal e Itália aos limites do pacto de estabilidade aos limites orçamentais e da dívida mas na realidade nenhum estado europeu os podia conseguir cumprir e quem vai beneficiar mais dessa flexibilidade são os estados mais ricos são eles que porque a estabilidade e a disciplina orçamental não é apenas aliás é outro equívoco produto de uma imposição de Bruxelas porque Bruxelas assim decide nós podíamos sair do euro nós podíamos sair da União Europeia e estaríamos sujeitos a isso porque em última análise o financiamento da nossa despesa na medida em que a nossa despesa seja superior às nossas receitas como país tem de ser feito em buscar dívida aos mercados se os mercados não tiverem confiança em nós o custo dessa dívida aumenta no fundo neste momento nós já estamos a beneficiar muito não é um constrangimento estar no euro neste momento é uma grande vantagem para nós estar no euro porque é através de estarmos no euro e do apoio do BCE que nós temos taxas de juros negativas e que nos permitem estar a financiar se nós não tivéssemos eu diria com o nível de dívida que Portugal tem agora se nós não tivéssemos no euro e com o apoio do BCE nós estávamos já na iminência como vai aliás vamos ver vai acontecer por todo o mundo imensos resgatos com intervenção do FMI e aliás não é por acaso que Portugal teve dois resgatos para além deste já no contexto do euro teve dois resgatos anteriores só em democracia portanto não é a novidade portuguesa não é produto do euro isso mas ao mesmo tempo isso significa que a flexibilização das regras orçamentais e do mercado interno que é necessária como eu digo não é nenhum favor que é feito aos países pobres pelo contrário ela vai ser sobretudo benéfica para os países ricos do que são eles que têm mais capacidade orçamental e por isso é que essa flexibilidade não é nenhum instrumento de solidariedade é uma necessidade para todos os estados do euro e da zona euro agora essa flexibilidade vai ter como consequência precisamente o contrário da solidariedade um agravamento das diferenças entre os estados membros porque eles devido precisamente ao seu indevidamento devido à sua estrutura da economia porque mesmo como Portugal tem como a nossa redução de despesa foi sobretudo uma redução de despesa associada a uma redução do déficit associada à conjuntura sobretudo por via de redução dos custos da dívida por via do aumento da receita da receita da receita fiscal não foi por via da redução da despesa estrutural isso significa que num contexto como vai ser este em que imediatamente vamos ter uma redução muito grande da atividade económica logo da nossa receita fiscal vamos ter um aumento muito grande do desemprego logo um aumento da despesa social nós o nosso déficit orçamental vai explodir e portanto isso significa que nós podemos até ter o financiamento a curto prazo assegurado para intervir a curto prazo mas a médio e longo prazo citando de novo o ministro o atual ministro da economia ontem qualquer desta dívida que nós estamos a incorrer para dar auxílio à economia ao emprego vai implicar impostos futuros não é uma frase minha é doutor precisa vieira ontem numa entrevista e é isso que explica e eu de um ponto de vista isso é compreensível porque é que Portugal neste momento é um dos países que tem um apoio à economia às empresas mais baixos no contexto da zona euro porque esses constrangimentos estruturais que nós temos vão nos limitar enquanto a Alemanha tem previstos apoios num valor de 20% do PIB ora isto e as empresas alemãs e as empresas portuguesas estão a concorrer no mesmo mercado interno portanto isso vai causar uma distorção muito grande vai causar um impacto assimétrico da crise e vai causar uma distorção muito grande e essa distorção do meu ponto de vista só pode ser corrigida com um verdadeiro programa europeu um programa de auxílio que não depende apenas da capacidade dos Estados colocarem dinheiro na economia tem de ser a própria União Europeia a colocá-lo embora possa utilizar as estruturas do Estado em termos de gestão desse dinheiro como através uma hipótese é esse o recovery bonds no fundo os recovery bonds do Parlamento Europeu é a proposta que eu já que eu tinha feito há três semanas e que na realidade é uma proposta que eu já tinha feito no contexto da crise anterior mas aí já com com grande sendo praticamente impossível que fosse adotada naquele contexto político num relatório que eu fiz em 2012 a pedido do Parlamento Europeu agora tenho um pouco mais de expectativas eu curiosamente antes desta crise a propósito precisamente da reforma dos recursos próprios no âmbito da discussão sobre aquilo que se chama multi-financial framework digamos a estrutura do Orçamento Europeu para os próximos sete anos que é o que está em causa eu tinha sugerido de novo essa proposta que tinha feito em 2012 e com esse aumento e apoiado em novos recursos próprios e no Parlamento Europeu eu tinha dito que quando tinha tido essa discussão nessa altura em 2012 tinham dito que a minha proposta era impossível agora estavam a dizer que ela era altamente improvável e portanto isso deixava-me otimista porque digamos que é um upgrade passar de impossível a improvável e o facto do próprio Parlamento Europeu estar a discutir estes recovery bonds vai nesse sentido o Parlamento Europeu do meu ponto de vista corretamente adota precisamente essa proposta não a proposta que outros dizem que outros fazem de que esses recovery bonds no fundo emissão de dívida europeia há duas hipóteses emissão de dívida europeia garantida pelos Estados Membros ou emissão de dívida europeia garantida por novos recursos próprios porque com base nos recursos atuais do orçamento como disse eles são insuficientes para a emissão de dívida que é necessária para um programa de recuperação económica sério e ambicioso e é por isso também eu acho mais provável acho não apenas melhor porque se for assento em recursos próprios esses recursos próprios depois vão servir para um orçamento europeu mais ambicioso nos próximos anos também e portanto desde logo prefiro que esses recovery bonds sejam apoiados tal como o Parlamento Europeu em dos Estados Membros segundo aspecto importante a declaração da Presidente da Comissão Europeia Ursson van der Leyen que o orçamento europeu deve ser a forma de resposta eu diria depende se for o orçamento europeu tal como ele é hoje em dia sem recursos próprios sem novos recursos próprios ou até com aquilo que estava previsto que era uma diminuição praticamente dos valores desse orçamento europeu aquilo que teríamos era um desvio da despesa por exemplo nos fundos da coesão que são fundamentais para um país como Portugal para outros objetivos no âmbito do combate à crise do Covid-19 mas não iria não iria significar fundo e capacidade de intervenção acrescida da União Europeia portanto seria insuficiente para a resposta do meu ponto de vista se nós tivermos novos recursos próprios a União pode com base nesses recursos próprios facilmente financiar um programa de um ano que seja equivalente a um orçamento da União Europeia como se durante um ano na União Europeia tivesse um outro orçamento extra só para combater as consequências económicas do Covid-19 e é o que eu acho que devia ocorrer Muito obrigado eu perguntava-lhe das medidas que já são conhecidas das propostas que já são conhecidas para as empresas concretamente para as pessoas que têm que manter os seus negócios a funcionar que têm que pagar salários que estão preocupados com o dia a dia das medidas entretanto propostas pela Comissão nos pacotes de 19 de Março e de 3 de Abril quais são aquelas que destaca quais são as que julga que terão um efeito produtivo e reprodutivo maior e depois no plano político uma vez que há pouco falávamos da viabilidade política e da forma como a impossibilidade das suas opiniões tem-se degradado no sentido positivo ao longo do tempo em vez de degradar a impossibilidade parece mais longínqua portanto o que eu lhe pergunto é do ponto de vista das empresas quais são as medidas entretanto conhecidas que mais valoriza e que julga que terá um efeito produtivo e reprodutivo e do ponto de vista político o que é que espera do próximo Conselho Europeu o que é que daquilo que o Eurogrupo propõe como é que acha que do ponto de vista político do ponto de vista operativo isto terá sequência Primeiro a Europa em si não tem medidas praticamente nenhumas de apoio às empresas os instrumentos adotados até este momento na Europa são instrumentos que ajudam ao financiamento dos Estados ou seja que sobretudo servem para os Estados membros conseguirem financiar-se a taxa de juros baixas nos mercados para depois adotarem diferentes políticas nacionais de apoio às empresas portanto a União Europeia ela própria não define o tipo de apoio que é dado à empresa nem está a dar praticamente apoio às empresas a única exceção a esse nível é as linhas de crédito do Banco Europeu de Investimentos para as PMF de resto aquilo que existe portanto é apoio aos Estados membros para que eles financiem a um custo baixo tenham um dívida a custo baixo para eles depois adotarem as suas políticas e portanto essas políticas são diferentes e nós temos aquelas em Portugal que muitos economistas já têm dito e por comparação com os outros Estados parecem insuficientes mas que são produto lá está como eu dizia dos tais limites orçamentais que nós temos independentemente desse apoio da União Europeia devido ao nível de indevidamento muito elevado e de a nossa despesa estrutural ser de tal forma que muito rapidamente num contexto deste vamos ter um orçamento que depois será muito difícil de voltar a trazer a níveis equilibrados no curto prazo o outro aspecto que a União Europeia intervém a este nível é ao nível da comunicação que a Comissão fez para os Estados Membros determinando aquilo que do ponto de vista da Comissão eram e são os auxílios que os Estados Membros podem dar às empresas de forma compatível com os tratados neste contexto e como disse a Comissão Europeia aprova auxílios desde logo todos aqueles até 800 mil euros de natureza que tenham a ver com linhas de crédito que sejam linhas de crédito que sejam garantias ou mesmo a fundo perdido satisfeitas certas condições por exemplo que as empresas tivessem financeiramente sustentáveis no final de dezembro de 2019 ou seja que o objetivo é nesse caso para dar esse exemplo é que os Estados não possam utilizar o pretexto desta crise para vir auxiliar empresas que não eram viáveis já antes desta crise e portanto um dos limites que foi colocado é esse de verificar qual era a situação económica e financeira da empresa em dezembro de 2019 Uma pergunta também num plano mais macro mas que se justifica face ao momento complicado que atravessamos e não lhe peço para avaliar do ponto de vista dos seus desejos mas daquilo que julga que efetivamente ocorrerá vamos sair desta crise com mais ou menos União Europeia ou seja os arautos da desgraça têm razão vai haver um desmoronar progressivo da União vamos ter vários éxitos ou pelo contrário ou pelo contrário vamos assistir a um reforço da capacidade da União É muito complicado porque isso vai depender da resposta que a própria União Europeia der se eu e desde logo do resultado do próximo Conselho Europeu e peço desculpa que não respondi a essa sua pergunta quanto ao que eu esperava do próximo resultado do Conselho Europeu se eu se eu quisesse brincar e ser e ser cínico eu diria que os Conselhos Europeus e portanto nesta matéria à União Europeia é um é um é um bocadinho como com o amor quando nós quando começa nós estamos sempre com a expectativa e com o desejo que vai tudo correr muito bem mas depois não é necessariamente sempre assim e portanto uma coisa é o desejo que nós temos a outra é aquilo que vai acontecer e na realidade a realidade a história a experiência da União Europeia é que o nosso desejo e a nossa vontade e a nossa expectativa de correr tudo muito bem infelizmente no caso da União Europeia nem sempre é assim também não quer dizer que vai correr tudo muito mal e normalmente aquilo que é é são decisões suboptimais como como dizia no outro dia um amigo meu hoje primeiro-ministro da Finlândia ele dizia bem sabes que na União Europeia as crises são da seguinte forma primeiro nós esperamos que não venha a crise e ela vem depois é o caos e por último é uma solução suboptimal nunca é a solução desejável nunca é aquilo que nós verdadeiramente pretendíamos mas é uma solução se nós virmos foi assim na gestão da crise anterior haveria e há mais razões na gestão desta crise para ela não ser feita como na crise anterior na crise anterior parte dessa crise tinha a ver com políticas económicas e financeiras irresponsáveis de alguns dos Estados e portanto que os outros Estados poderiam legitimamente invocar não era responsabilidade deles a suportar e portanto havia esse risco moral de não estar a premiar políticas irresponsáveis neste caso aquilo que determina aquilo que determina as consequências desta crise económica é uma questão de saúde que não tem nada a ver com as diferentes políticas dos Estados membros e portanto há razões para que a União Europeia tenha uma resposta diferente do que teve no passado e que me levam ao mesmo tempo a estar um pouco mais otimista agora todas as soluções que estão sobre a mesa são soluções que parecem impossíveis e portanto aquilo que acontecerá é qual das soluções impossíveis se transformará na solução mais possível eu acho que a solução que eu apresentei pelas razões que eu apresentei o apoio que encontramos em vários Estados membros nas opiniões públicas de todos os Estados membros estes novos recursos próprios é a mais possível das soluções impossíveis e portanto por isso é que eu acho que a forma de resolver esta crise não é como por vezes na negociação nós para conseguirmos um acordo temos de nos limitar ao mínimo dominador comum é a forma como se consegue o acordo há outras negociações em que a forma de conseguir o acordo passa pelo contrário por alargar inicialmente o âmbito do desacordo trazer mais temas para a mesa porque isso permite aquilo que se chama cross linkage issues que é trocar ter mais para a troca com outros Estados membros e portanto nós por exemplo no contexto disto podemos dizer ok muito bem aos Estados do Norte vocês não querem emissão de dívida conjunta não querem garantir dívida que seja emitida com todos então pelo menos vamos aceitar um reforço do orçamento europeu através de novos recursos próprios é isso que eu acho que pode ser politicamente mais viável dito isto já agora João que não me quero comprometer na União Europeia não julgaria dinheiro com nenhum resultado relativamente ao próximo Conselho Europeu é um bocadinho como dizia aquele jogador de futebol previsões só no fim tem sido tem sido um debate bastante interessante chegámos ao tempo de duração prevista uma hora de debate e de apresentação penso que enfim continuamos com uma fortíssima assistência de participantes nós recebemos também perguntas que nos foram dirigidas pelos participantes eu gostaria de fazer para terminar duas perguntas muito rápidas com comentários finais do professor Miguel Coliares Maduro uma que se prende com a questão de alguns Estados Membros designadamente a Espanha e também foi anunciado pelo Ministro da Economia Alemão esta semana Altmaier um bloqueio administrativo ou a possibilidade de uma utilização de um condicionamento administrativo pelos Estados relativamente à aquisição de participações em setores estratégicos designadamente por exemplo no caso da Espanha energia transportes indústria aeroespacial defesa comunicação social infraestruturas críticas e estes condicionalismos refletem-se em relação a interessados que sejam potenciais adquirentes com um controle efetivo fora da zona europeia portanto da União Europeia e da EFTA e queria que enfim esclarecesse o seu comentário relativamente a estas iniciativas da Espanha e da Alemanha e se isto pode ou não ser um objetivo estratégico da União Europeia Uma segunda pergunta também que nos foi apresentada tem a ver com a questão da distorção da concorrência no mercado interno que referiu pontuou muito bem designadamente por efeito daquilo que são os auxílios nacionais dos Estados-membros Alemanha 20% do PIB Portugal até 4% do PIB em que medida para um empresário português ou para um Estado português para um agente económico esta distorção pode decidir ou determinar a possibilidade de haver instrumentos legais jurídicos efetivos para ser matizada ou prevenida e enfim após os seus comentários a estas duas questões depois faremos o encendimento vou começar pela segunda questão teoricamente as decisões da Comissão Europeia aprovando esses regimes de auxílio de Estado a conceder por alguns Estados-membros no âmbito da tal comunicação e conjunto de regras de aprovatá-de-dominação são atos da União Europeia que serão sindicáveis pelo Tribunal de Justiça desde logo a aprovação dos regimes nacionais em concreto sujeitos a esse contexto de opê-lo agora o âmbito do poder discrecionário que a Comissão Europeia tem e é reconhecido pelo Tribunal de Justiça em matéria de auxílio de Estado é muito grande e portanto eu acho que a partir do momento em que a própria Comissão Europeia aprova esses regimes será extraordinariamente difícil para empresas portuguesas mesmo concorrentes conseguirem colocar em causa essas decisões no Tribunal de Justiça da União Europeia a probabilidade de sucesso é muito pequena por isso é que esta tem de ser sobretudo uma questão de ser discutida ao nível político da União Europeia em que o Estado português deve defender precisamente que o que está aqui em causa não é apenas uma questão de solidariedade é uma questão de integridade no funcionamento do mercado interno e de prevenção da extorsão de concorrência que pode resultar deste relaxamento das regras dos auxílios de Estado que como disse é necessário para responder à crise mas que se ficar dependente depois de políticas muito diferentes entre Estados-membros têm esse efeito extorsivo grave quanto à primeira questão que é aquilo que está a acontecer já em vários Estados-membros da reintrodução em algumas matérias de controles administrativos e que dão poder aos governos nacionais de vetar certo tipo de investimentos estrangeiros e a aquisição de posições pelo menos de controle em determinadas empresas em setores em alguns casos muito alargados há duas o primeiro ponto a diferenciar é o seguinte isto só se pode aplicar para Estados-terceiros dentro da União Europeia as regras da livre circulação continuam plenamente aplicáveis e portanto não é possível e em nenhum desses Estados-membros que eu saiba os regimes que aplicou aplicam-se apenas em investimentos provenientes de Estados de fora da União Europeia dentro da União Europeia continua a existir total liberdade de investimentos o que desde logo já agora cria um certo limite à eficácia destas regras porque pode permitir a um investidor estrangeiro criar uma empresa no outro Estado-membro transferir para lá capital e depois ser com essa empresa que está assediada no outro Estado-membro que investe e toma controle ou adquire uma empresa na Espanha no exemplo disso ou na Alemanha eu compreendo depois há um segundo problema do ponto de vista jurídico também que é é preciso ver até que ponto é que esses regimes são compatíveis com a livre circulação de capitais porque a livre circulação de capitais é a única das liberdades de circulação no direito da União Europeia que é aplicável não apenas intra espaço europeu mas também é a circulação de capitais provenientes de Estados terceiros e as restrições à aquisição de empresas são restrições tratadas no âmbito da livre circulação de capitais é verdade que o Tribunal de Justiça dá uma margem maior de diferença aos Estados-membros nas restrições que eles imponham a Estados terceiros no que aquelas que o Tribunal admite dentro do espaço europeu mas de qualquer forma ter-se-ia de analisar em concreto isso ter-se-ia também de analisar do ponto de vista jurídico a compatibilidade disso com eventuais acordos de comércio em matéria de investimento estrangeiro que a própria União tenha-se celebrado com outros Estados terceiros e qualquer acordo de comércio celebrado pela União Europeia é parte depois do próprio direito da União Europeia e aplica-se aos Estados-membros portanto também teríamos de apurar isso matéria que naturalmente não fiz porque não conheço em detalhe essas regras e pode variar consoante dos Estados que seja que esses acordos sejam aplicados para além destas questões jurídicas que são questões interessantes e já agora também há a questão da União Europeia de Comércio mas não vou entrar por aí há depois uma outra questão que é a questão política por um lado é compreensível esta preocupação dos Estados ou seja esta crise revelou que por exemplo a matéria de saúde pode ser sensível e problemático delegar entre aspas toda a produção num determinado setor em empresas de terceiros Estados de Estados Terceiros mas por outro lado eu sou sempre muito cuidadoso e muito cauteloso e era por isso importante que houvesse um papel da União Europeia na avaliação destes regimes com a atribuição aos governos nacionais do direito de decidir aquilo que é um bom ou mau investimento por exemplo em Espanha o regime aplica-se a órgãos de comunicação social isso significa que vamos ter o governo espanhol de uma determinada cor política a decidir quem é um bom ou mau proprietário de um determinado órgão de comunicação social e eu devo dizer que isso deixa-me sempre bastante nervoso ou seja dar um poder discrecionário a um governo para decidir caso a caso se um determinado investidor por exemplo na área da comunicação social mas mesmo noutros setores da economia é ou não um mau investidor cria imediatamente uma promiscuidade e um risco na relação entre os interesses económicos e os interesses políticos que eu considero sempre muito preocupante e daí fosse muito importante fosse muito importante que estes regimes estejam sujeitos a algum crime europeu porque a União Europeia pode precisamente controlar que os Estados Membros não vão depois manipular isso e os governos nacionais por exemplo razões políticas ou por razões até com riscos ao nível de integridade de conflitos de interesse essa era a preocupação que eu tenho que já é mais uma preocupação ao nível político Bom, muito mais questões ficaram por colocar mas temos mesmo de encerrar esta sessão Muito obrigado 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 ao professor Miguel Coiás Maduro O que revela a importância do tema e também a autoridade científica do professor Miguel Coiás Maduro Muito obrigado por terem estado connosco Convido-vos por fim a seguirem as nossas próximas iniciativas bem como a informação disponível na página Elpdesc Covid-19 no nosso site abriladvogados.com A gravação desta sessão ficará também disponível na mesma página ainda durante o dia de hoje para consulta e partilha Obrigado e até breve Fiquem bem